Já estamos de volta e, gente, agora para falar do caso da pequena Ana Karine, a criança de 6 anos encontrada morta dentro de um carro abandonado na Tabuba, em Calcaia. Vou chamar ao vivo o repórter Ricardo Lima, que há pouco estava falando sobre esse caso junto ao Cidade Alerta Nacional, trazendo como é que estão as investigações, um momento de muita dor pela manhã, um momento em que o corpo da Karine saía da residência da família, com destino ao cemitério, lá mesmo na região de Calcaia. Um momento de muita dor, de muitas dúvidas, de medo, de incerteza, porque não se sabe quem está por trás dessa violência toda, tendo em vista que outras crianças lá na comunidade acabam se arriscando sem saber quem praticou esse ato brutal. O momento mais doloroso é o momento em que o caixão aí é colocado dentro da cova. E eu vou chamar, sim, agora o repórter Ricardo. Ricardo, boa noite novamente. Quais são as informações? O que a polícia tem de novidade acerca desse caso? Olha, Isis, por enquanto, se a gente for fazer uma comparação entre o trabalho da polícia realizado ontem e o que foi já realizado hoje e que a gente tomou conhecimento, as mudanças são muito poucas. A polícia avançou pouco nessas investigações. A gente viu, inclusive, uma matéria da Emanuela Braga falando sobre o trabalho da polícia no dia de hoje, lá no local onde o crime aconteceu, onde os policiais civis aqui do DHPP e também do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana estiveram no local ouvindo algumas pessoas. Uma dessas pessoas, o depoimento que ela deu lá, a conversa que teve com os agentes lá no local, despertou a atenção dos policiais civis. E por isso, essa pessoa foi convidada a comparecer aqui ao Departamento de Homicídios, foi trazida aqui para cá, mas veio voluntariamente, porque ainda não há nada concreto. Mas como os agentes da Polícia Civil acharam importante o depoimento dessa pessoa constar nos autos do inquérito que está sendo posto adiante aqui, está sendo desenvolvido pela 10ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, essa pessoa veio prestar esse depoimento. Agora, nós temos, ao invés de seis, sete pessoas depondo. A polícia não se manifestou sobre, por exemplo, se essa pessoa também forneceu material genético para que fosse feita uma comparação, ou se essa pessoa apenas prestou depoimento apontando possíveis autores para esse crime. É um negócio, é um trabalho difícil, que ainda não se tem a atualização desse caso, porque a polícia está dependendo do material genético, do que foi colhido ontem para fazer os exames nas pessoas e com o resultado de DNA. Apontar se as que foram ouvidas ontem têm qualquer relação com o caso ou não. A gente lembra que isso é difícil de apontar, até porque, se você for lembrar, Isis, a avó da criança foi quem a achou dentro do carro lá abandonado e trouxe para dentro de casa. Mas aí tem outros exames, por isso que os exames são apurados, delicados e para trazer uma certeza absoluta, porque a polícia não pode trabalhar com conjecturas. Hoje essa pessoa foi ouvida, ainda durante a manhã, o depoimento foi extenso, se estendeu até quase o início da tarde, a pessoa foi liberada, já está lá na Tabuba, onde mora, e a polícia segue com essas investigações. O que precisa a gente pontuar aqui, Isis, é que toda essa celeuma que envolve o desaparecimento, o estupro e a morte da Ana Karine foi impulsionada no dia de ontem por áudios que circularam nas redes sociais dizendo que o autor do crime seria o adolescente que mora na casa, que é primo, e a tia avó conivente que teria escondido o corpo. Essas informações estão descartadas, mas uma coisa a gente precisa destacar. Quem é a pessoa que tem todas essas informações, onde ela conseguiu, quem é a mulher autora dessas revelações, onde ela está, a polícia já a encontrou, ela já depois aqui no DHPP, todos esses questionamentos, eles ainda não foram respondidos. O delegado Ícaro Coelho, que é o titular da décima DHPP e preside esse inquérito, ele prefere se manter em silêncio. Nossa produção já tentou contato através da assessoria de imprensa até mesmo para o recebimento de uma nota, esclarecendo alguns pontos dessa investigação, mas as informações ainda não foram liberadas para a assessoria de imprensa para que possa alimentar os veículos de comunicação aqui do Estado. Nós estamos fazendo de tudo, tentando ouvir todas as pessoas e ir em busca de informações que possam levar até essa situação. Até colaborar com informações, eu mesmo já consegui informações do local que citei, que achei relevante e já repassei essas informações, inclusive, para o pessoal. Tudo isso com o objetivo de ajudar, é claro, a esclarecer quem está por trás do desaparecimento, do estupro e da morte da pequena Ana Karine, de apenas seis anos de idade. Isis, eu queria lembrar de um caso que chocou o Estado inteiro e que a gente, às vezes, até passa despercebido, né, por parte da imprensa, que é o caso da Alanis Maria, que também foi estuprada da mesma forma e morta. É um crime que muito parece, os crimes se parecem um com o outro. A Alanis tinha cinco anos de idade, foi no mês de janeiro de 2010, agora em 2024, completa 14 anos desse crime que também deixou os cearenses chocados pela forma horripilante que aconteceu. Nesse caso, a polícia conseguiu, através de imagens, por ser um local melhor, né, mais populoso e tal, mais urbano, conseguiu rapidamente chegar ao autor do crime e, nesse caso, como não tem câmeras lá da própria Secretaria de Segurança Pública, pelo menos na rua onde o crime aconteceu, e uma câmera que tem numa residência, que estava apontada para o local onde o veículo estava, essa câmera está inoperante, pelo menos essa é a informação que a polícia repassou, e, por isso, não se tem muitas imagens, não tem imagem nenhuma, para falar a verdade, do suspeito ou dos suspeitos, porque hoje, em entrevista à TV Cidade, o pai do adolescente que ontem foi apontado como autor do crime, ele levantou uma questão pertinente, que é quantas pessoas ajudaram a levar essa criança a esconder e tudo mais, porque a gente fala de um estuprador, né, mas muito provavelmente ele deve ter contado com a ajuda de alguém, até porque tem lençol que foi utilizado no crime, certamente estava dentro de uma casa, essa criança não foi simplesmente estuprada no mato e depois devolvida para esse veículo, né, ela foi para dentro de uma residência, então tem muito mais gente envolvida, não apenas uma pessoa. Os motivos, a gente, infelizmente, nem pode dizer aqui, né, Isis, porque são indizíveis, né, a pessoa que tem coragem de fazer uma maldade dessa, uma atrocidade com uma criança de seis anos de idade, não dá nem para a gente traçar o perfil psicológico e social de uma pessoa como essa, mas a gente que ainda hoje lembra com pesar do caso da Alanis Maria, agora, infelizmente, estamos colecionando, falando de mais um caso bastante parecido de uma criança também indefesa, apenas seis anos de idade, que não tinha nenhuma maneira de conseguir se defender, até porque confiava nas pessoas com quem convivia lá naquela região e que foi encontrada morta dessa forma. A gente vai continuar acompanhando toda a movimentação da polícia, o trabalho que está sendo realizado, e, é claro, trazendo apenas aquilo que é de palpável e, é claro, que não atrapalhe o rumo das investigações, porque esse não é o nosso interesse. Nosso interesse é informar a população, manter o nosso telespectador atualizado de tudo o que está acontecendo, sem causar nenhum prejuízo e nem ir além da linha da verdade, viu, Isis? Verdade, Ricardo. Você falou do caso Alanis e, tempos depois, não sei se você recorda, o caso da Stephanie, de sete anos, eu mesma fiz a matéria, ela foi estuprada e morta por esse pancamento pelo namorado da irmã de 16 anos, inclusive, o próprio bandido, que praticou esse ato cruel, estava na beira do caixão chorando e participou das buscas à Stephanie. A criança que ficou com o rosto desfigurado, o corpo foi encontrado em um matagal, por trás de uma escola particular, às margens da Avenida Misterral. Foi um caso que também gerou um clamor público e uma revolta muito grande. Então, assim, esse tipo de gente, Ricardo, precisa o quanto antes de ser tirada de circulação. No caso da Ana Karine, tem crianças ali, enquanto os envolvidos ou o envolvido não for pego, esses pais que moram na comunidade não vão ter sossego. Como confiar uma criança e ficar brincando sem a vistoria de um adulto? Porque não se sabe quem é quem. E acreditamos que seja uma pessoa de confiança da Karine, por a criança não ter gritado, não ter feito um alarme nenhum. Quer dizer, alguém de confiança que levou essa menina para algum local e acabou passando por todo esse sofrimento. E eu vou mais além, Ricardo, eu fico pensando no sofrimento e no pavor que essa criança passou nas suas últimas horas de vida, sendo vítima aí dessa monstruosidade. Sobre esse aspecto aí, Isis, eu nem gostaria de comentar, não quero nem imaginar como foi o sofrimento dessa criança até a morte. Esses tipos de crimes, de estupro, de crianças que são encontradas depois mortas, são típicos de outras regiões do país. Mas, infelizmente, aqui a gente tem alguns casos também, como aquele caso da criança lá da Aerolândia, que teve o corpo encontrado nas proximidades de um viaduto ali perto da Avenida Antônio Salles. É realmente uma situação complicada, Isis. E a gente espera que todos esses monstros que nós fizemos a matéria e que mostramos as prisões ainda estejam mofando atrás das grades. Ricardo, obrigada. Qualquer novidade chama a gente.